Quero viver-te por dentro No centro da paixão por acabar Sentir-te a vibrar, a vibrar Fazer das horas o momento Da partida um adeus Por voltar, desejar-te em segredo E sonhar com tantas cidas Nos teus gestos Como os vapores além dos amores A festa dos abraços Bailar-te no reino Tudo o que se sente Para além de todos os cansaços Quero sentir-te por dentro No centro da emoção A voar, desejar-te em segredo E viajar Nos teus braços e nos teus beijos Nos desejos só os espaços Nesta festa dos abraços Malhar-te no reino Tudo o que se sente Para além de todos os cansaços Eu não vou esquecer Eu não vou calar Não me vou enganar Que o adeus está por dizer Eu quero inventar Eu quero sentir Eu quero olhar Suspeitar-te no meu peito Para além de todos os cansaços Para além de todos os cansaços Nesta festa Eu quero sentir Eu quero sentir Eu quero sentir Obrigada.